Olá meninas, tudo bom? Hoje nós estamos no nosso 37º dia do propósito caminhada de oração. Hoje é 28 de outubro, sábado de 2017. O tema de hoje é fecha minha boca na presença dos meus adversários. Ontem nós estávamos falando de como gerar os nossos milagres no secreto e para isso nós precisamos aprender cada dia mais a fechar os nossos lábios e ainda seguindo a linha de pensamento do tema de ontem eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. Tem três textos que eu quero compartilhar com as irmãs. Então vamos lá? Vamos João capítulo 7 de versículo 1 a versículo 12. Eu quero contar uma história de Jesus para vocês. Jesus é o nosso exemplo, ele é o nosso modelo, é ele que nós temos que seguir, é ele que nós temos que aprender com ele todos os dias. Então nessa história acontece-se isso. Vamos ler lá rapidinho. Passada estas coisas, Jesus andava pela Galileia porque ele não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada Tabernáculos, estava a sua próxima. Então dirigiam-se a ele os seus irmãos e disseram, deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e contudo realiza os seus feitos em ocultos. Se fazes essas obras, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe Jesus, o meu tempo ainda não é chegado, mas o vosso tempo sempre está presente. Não pode o mundo odiar a vós, mas a mim ele me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que suas obras são más. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não é chegado. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam onde está ele, e havia um grande burburinho a seu respeito entre a multidão. Uns diziam ele é bom, outros diziam não, antes ele engana o povo. Irmãs, o dia que eu entendi essa história, eu me apaixonei. Foi no mesmo tempo quando Deus começou a colocar no meu coração que nós precisamos ter mais diligência no que a gente fala, no que a gente faz, e começarmos a buscar de Deus discernimento, de entender algumas coisas em relação à nossa vida, como dirigir a nossa vida. Como eu disse ontem, na medida que nós vamos tomando responsabilidade espiritual, nós temos que caminhar diferente. Então, nessa história, depois vocês leem, para que vocês entendam melhor, nessa história, estava próximo à festa dos tabernáculos. Festa dos tabernáculos é uma festa muito grande em Israel. Em Israel tem três festas principais, festa da primícia, festa dos tabernáculos e a festa da Páscoa. E ali, essa festa comemora-se o tempo que o povo habitou no Egito, na cabana, para lembrar que Deus é o sustento do povo, aquele tempo que Deus sustentou eles ali no Egito. Então, Jesus, como judeu, claro que ele participaria da festa. E os seus irmãos começaram a falar para ele, vamos lá, nós estamos indo, vamos com a gente, né? E ele falou, não, mas não é chegado o meu tempo. E eles instigaram ele, falando assim para ele, ninguém há que procura ser conhecido em público e que faz o que você faz, que vai ficar em oculto. Por que você não faz essas coisas lá e se manifesta ao mundo? Para os seus discípulos, né? Instigando ele como se fosse uma coisa boa. Olha, Jesus, você faz muita coisa bacana, vamos lá, faz lá na frente de todo mundo, vai ser uma festa, vai estar muito cheio de gente. Manifesta-te lá nesse tempo, você vai ficar famoso. Mas Jesus, na sua infinita graça, sabedoria, eu amo, eu amo, eu amo isso em Jesus. Ele disse, não, não é meu tempo ainda não, vai, vai indo que eu vou pensar no caso. E no versículo 10 fala que depois que os irmãos foram, aí ele foi, mas está falando aqui não publicamente, mas em oculto. Porque ele sabia que os judeus procuravam matar ele, ele sabia do ódio que os judeus estavam ficando dele, de tudo que ele fazia, né? Porque ele sempre estava confrontando o povo contra o pecado. Então, o que a gente aprende aqui nessa história, irmãs? Milagres se geram no secreto, eu disse ontem. Mas a nossa vida também tem que ser guiada no secreto. Nós somos agentes do reino, né? Ontem eu comparei a gente como um agente do FBI. E agente do FBI, do FBI, não fica por aí, se expondo. Então, quando eu aprendi isso, eu disse, ah, então eu não posso sair por aí, dizendo onde fui, onde vou, quando chego, quando... Não, porque a gente não sabe o que o inimigo está armando contra nós. Então, vamos ler o versículo-chave do dia, na verdade, é Salmo 141. Onde está aqui? Espera um momentinho. Salmo 141, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Põe guarda, Senhor, a minha boca e vigia a porta dos meus lábios. Nós precisamos aprender a aclamar isso. Que o Espírito Santo venha nos conduzir no nosso falar. Venha nos conduzir na nossa vida. Naquilo que devemos fazer. Naquilo que devemos, como agir. Então, que Deus ponha guarda sobre a nossa boca. Para vigiar a porta dos nossos lábios. No versículo... Salmo 34, versículo 11. Fala assim... Vim, desfilho meu, e escuta-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a sua vida e quer longevidade para ver o bem? Então, refreia a língua do mal. E os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha em alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Quanto mais nós vigiarmos os nossos lábios. Quanto mais nós controlarmos aquilo que sai dos nossos lábios. Mais o Senhor vai ouvir o nosso clamor. A Bíblia diz que Ele não ouve o nosso clamor. Porque nós pedimos para gastar nas nossas próprias vaidades. Nos nossos próprios deleites. Então, hoje, irmãs, que nós venhamos fazer um exercício. Senhor, por que eu estou falando isso? Quais são as motivações do meu coração? Quais são as motivações do meu coração quando eu exponho alguma coisa? Quando Deus começou a me treinar isso, e tem treinado muito ainda, que está longe de ficar 100%, porque essa é a área mais difícil da vida da gente, Ele começou a me ensinar dessa maneira. Avalie os seus sentimentos. Até mesmo opinião. Às vezes nós queremos dar uma opinião, e aquilo vai gerar uma confusão, aquilo não vai edificar, aquilo não vai ajudar em nada. Então, nós precisamos morder os nossos lábios. Nós precisamos morder os nossos lábios e dizer, não, minha carne precisa ser dominada pelo Senhor. Mais uma vez eu quero falar da parte aqui de Jesus. Mas depois, no versículo 10, Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu Ele também, não publicamente, mas em oculto. Então, o Senhor Jesus, Ele é o exemplo maior disso. Ele andou na terra com sabedoria, Ele andou na terra com muita prudência. Eu lembro do texto, não sei onde que está agora, acho que creio que está em João mesmo, aquele texto que os fariseus, as pessoas tentaram pegar Jesus, quando Ele está ali desenhando na areia, escrevendo na areia, e chegam-se com uma mulher adúltera, e perguntam para Jesus, o que deve fazer com aquela mulher adúltera? Porque na Bíblia, na lei de Moisés, dizia que uma mulher pega em adutéria tinha que ser apedrejada, mas Ele tinha dito que tinha que perdoar as pessoas, então o que é que tinha que fazer? Então, Jesus, naquela hora, dá esse exemplo, o maior exemplo de controle, de saber o que falar, de estar alinhado com o Espírito Santo. Ele não fala da lei, Ele não fala do que Ele está pregando, Ele fala, ok, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ali desmoronou todos, foram saindo um por um, e não conseguiu pegar Jesus naquela pegadinha. Então, às vezes, nós estamos indo em lugares que vai ter armação contra nós. Às vezes, vai ter pessoas ali esperando a gente chegar para nos apanhar em alguma coisa. Às vezes, o inimigo já está armando algo ali para nos entristecer. Então, por que nós não ficamos mais vigilantes? Por que não caminharmos mais com sabedoria, com discernimento, e agir mais no secreto? Porque nós vamos ganhar muito mais do que depois ter que correr atrás para consertar as coisas que nós, com a nossa própria língua, infelizmente, causamos. Então, essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor, assim, fale aos nossos corações, esteja nos capacitando, nos ajudando, nos alinhando a fazer aquilo que a palavra tem nos ensinado, tá bom? Tenham um bom final de semana. Mais uma vez, descansem, cuidem de vocês. Nós, mulheres e irmãs, precisamos aprender algo. Se nós não estivermos bem, se nós não estivermos cuidada, a nossa casa, ela não tem, ela não tem, nós somos a coluna, viu, irmãs? Nós somos colunas, a Bíblia diz no Salmo, eu não lembro onde está, mas fala que nós somos as colunas dos palácios, né? E o homem é o cabeça, sim. Mas se essa coluna não estiver firme, bem cuidada, a gente esmurece, estremece-se a base da nossa família. porque nós é que sustentamos muito a família em áreas emocionais, né? Nós somos as cuidadoras, as provedoras, e então nós precisamos estar bem para ajudarmos os nossos cabeças, ajudar os nossos filhos. Então, se cuide, se cuide, tá bom? Tenham um bom final de semana. Em nome de Jesus, amém. Tchau.